Na madrugada deste domingo, um espetinho que fica localizado aqui na Avenida Brasil, esquina com a Rua das Videiras foi arrombado por um bandido que entrou no estabelecimento e pegou algumas moedas, uns trocados que estavam no caixa do estabelecimento O proprietário aqui do estabelecimento, ele forneceu as imagens das câmeras de segurança pra nós que mostram o momento em que o bandido entra aqui por essa porta Essa porta que é a porta da entrada e fica fechada com uma corrente e um cadeado O cadeado é esse daqui, ele acabou arrebentando, olha aqui, ele arrebentou mesmo o cadeado utilizando essa barra de ferro aqui, que é o que o proprietário acredita que tenha acontecido porque essa barra de ferro aqui, ele nos relatou que ela é muito difícil de ser retirada aqui da sua churrasqueira A barra serve de apoio para os espetinhos, pois o bandido conseguiu fazer isso tudo muito rapidamente e com bastante facilidade Bom, as imagens mostram o rapaz entrando aqui, o rapaz está vestido com uma bermuda e um agasalho e esse agasalho possui até um capuz e quando ele entra, ele usa um isqueiro pra enxergar onde ficam os interruptores aqui de dentro mas ele não consegue. A câmera filma com uma técnica noturna, né? Dá pra gente observar a ação dele, mas toda no escuro praticamente depois que ele teve acesso ao interior aqui de espetinho, ele veio aqui até o caixa, né? Que fica aqui desse outro lado tirou, abriu a gaveta do caixa e pegou então as moedas que estavam aí, porque o proprietário é prevenido, né? Ele tira o dinheiro da movimentação aí do dia, né? E guarda, né? Ou deposita, mas algumas moedas ainda estavam ali no caixa A polícia militar foi acionada, veio aqui no local, né? Teve acesso também às imagens das câmeras de segurança e agora faz buscas para tentar localizar esse bandido A ação dele foi muito rápida, porque assim que ele teve acesso ao interior aqui do espetinho o alarme disparou, que foi o que acabou inibindo aí a ação dele Depois que o alarme disparou, ele demorou aí mais uns dois minutos pegou a sua bicicleta que ele havia estacionado aqui do lado de fora e fugiu aqui sentido o bairro Bom Jesus Essa é a primeira vez, né, Fábio? Primeira vez que esse estabelecimento aqui, né? Que funciona como um espetinho aqui onde as famílias vêm para jantar, para se alimentar é arrombado, né? E a gente espera que não passe dessa primeira vez, Nilson Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Rafael Souza, Larissa Griebler para o Cidade Alerta